Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? De coração, eu espero que vocês estejam muitíssimo bem, obrigada, não é verdade? Pessoal, neste vídeo eu trago um assunto importantíssimo, peço para que vocês fiquem comigo até o final, prestem bastante atenção. Presidente autorizou 30% a mais no seu extrato, eu já vou te contar como isso vai funcionar, do que se trata, fica comigo para que você possa entender tudo, tá certo? Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado, se você é novo por aqui, se inscreva, todos os dias eu trago novos conteúdos para todos vocês. E também, não se esqueçam do nosso combinado, hein? Qual é? Entrou no vídeo, aquele belo joinha para fortalecer o canal e ajudar outras pessoas, tá? Bora para o nosso conteúdo então, pessoal. Antes de eu compartilhar com vocês essa situação que eu acabei de falar, eu vou compartilhar um outro assunto, peço para que vocês fiquem comigo, por quê? Muitas vezes a gente fica somente com a cabeça em um assunto, 14º margem social, 14º margem social, mas nós temos outros de extrema importância e que, se a gente não relembrar vocês, pode te afetar, pode te atrapalhar, tá bom? Então fica até o finalzinho porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Essa primeira informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é a seguinte, vocês sabiam que, em alguns casos, o INSS é obrigado a indenizar aposentados e pensionistas? Vocês sabiam disso, pessoal? Muitos eu tenho certeza que não sabem, tá? Eu estou me referindo do que, pessoal? Estou me referindo ao atraso na concessão de benefícios, seja auxílio doença, seja BPC Loa, seja aposentadoria, seja uma pensão, por quê? Existem prazos, pessoal, eu até trouxe em vídeos anteriores quais são os prazos, tá? A maioria dos benefícios são 90 dias, alguns menos, outros no máximo 90 dias. Isso está acontecendo na prática? Não, o INSS não cumpre, pessoal. E isso está abrindo pra quê? Pra que muitas pessoas possam exigir judicialmente uma indenização. Por quê? Algumas pessoas passam situações vexatórias, ou seja, ficam devendo aluguel, devendo água, devendo luz, tudo por conta de um atraso no INSS pra conceder o seu benefício. Então, se é o seu caso, se você deu entrada na justiça, né, pedindo o seu benefício, ou até mesmo você deu entrada normal pelo 135 ou pelo portal meu INSS, já ultrapassou o prazo, consulte um advogado especialista previdenciário pra que você possa, sim, solicitar, tá? uma indenização contra o INSS. Por quê? Eles precisam cumprir os prazos que têm determinados por lei. Não é verdade? Atrasa a vida da pessoa, atrapalha a vida da pessoa. E muitos aposentados, muitos pensionistas, muitas pessoas já conseguiram indenizações. Pessoas que receberam 5 mil, 7 mil reais, 8 mil reais de indenização. Porque por mais que é pago, pessoal, assim que sai o benefício, ah, Nelly, mas demorou um ano, mas eu recebi os juros, a correção, desse um ano todo. Tudo bem, mas e o seu salário mensal? Você vai receber os atrasados? Mas, e naquele momento em que você mais precisou, ou aquele momento em que você tinha realmente um problema de saúde, e precisava do seu benefício, precisava da sua renda naquele momento, é uma situação complicada. Então, se dá direito a vocês, faça valer, tá, pessoal? Não deixa passar os direitos de vocês, não, tá? Porque isso já está valendo, já tem muitas pessoas que já ganharam na justiça. Claro que se você pedir de forma administrativa no INSS, eles não vão pagar. Isso tem que ser de forma judicial, e desde que já tenha passado o prazo legal que o INSS tem para concessão de benefícios. Tá certo? Combinado? Então tá bom. Agora, vamos explicar, então, sobre o que eu acabei de falar, que o presidente já autorizou 30% a mais no seu benefício. Pessoal, eu vou explicar detalhadamente do que se trata, se é o seu caso, coloca depois aqui nos comentários, tá? Interaja aqui comigo, e no final do vídeo eu peço para que vocês compartilhem, para levar a informação a mais pessoas, tá? Entendido? E quem esqueceu do joinha, senta o dedo aí agora. Bom, pessoal, esse assunto está esquecido, nem mesmo a mídia vem soltando, nem a mídia televisiva, nem a internet. Muitas pessoas esqueceram do assunto, mas eu não esqueci não. Então, por isso eu coloquei para vocês que vocês precisam focar no que está acontecendo, que o momento é 14º salário e margem social? Sim, mas nós não podemos esquecer o restante, tá? E eu não estou esquecendo, então por isso eu estou trazendo para vocês. Isso, o presidente já tinha deixado claro, já está autorizado, o NSS já pode, tá, pessoal? Isso já está valendo. O que? Descontar até 30% do seu salário. E eu vou explicar o que é, porque pode acontecer com você e você pode ser pega de surpresa, tá certo? É desconto, pessoal, desconto, coisa para pagar. Já imaginou uma situação dessa? Você ser pega aí de surpresa, descontando 30% do seu salário e de repente você não sabe do que é, caiu lá, de paraquedas no seu extrato, né? Não, não vai cair de paraquedas porque você vai estar bem informado aqui nesse canal, porque eu estou te explicando o que você vai fazer, tá certo? Bom, gente, como vocês sabem, teve muitos e muitos e muitos pagamentos indevidos do auxílio emergencial, tá? Auxílio emergencial, quando foi lançado, não teve muitos critérios, tá? O governo não fez uma análise minuciosa para saber quem tinha direito ou quem não tinha. Então, teve aposentados que recebeu auxílio emergencial, pensionistas, BPC Loas, empresários, enfim, tá? Até mesmo policiais receberam de forma indevida, tá? Porque não teriam direito a receber, certo? Pois bem, e aí o que acontece? O presidente já autorizou que pode descontar do pagamento do aposentado, do pensionista, 30% para pagar estes valores que foram pagos de forma indevida. Gente, já está autorizado. Que dia vai começar a valer? Ainda não foi divulgado, gente, ainda não foi. As regras ainda não são claras, tá? Porque ele divulgou que poderia descontar 30%, tá? Mas é 30% para quem já tem 30% ou 35%, por exemplo, comprometido com o empréstimo, vai descontar mais 30%? É assim que vai funcionar ou é 30%? Se já tiver comprometido com o empréstimo, então não vai dar para descontar nada? Isso nós não sabemos, tá? Por isso a importância de acompanhar o seu extrato de pagamentos. Olha só a importância, mais uma vez eu estou mostrando. Sempre que tem a necessidade de conferência, é o momento que eu estou mostrando a vocês a importância do portal meu INSS. Por quê, gente? Isso pode acontecer de uma hora para outra. Você pode ser pego de surpresa, tá? Então isso não pode acontecer. Então assim que terminar a folha de pagamento, vocês precisam consultar o extrato. Para que vocês possam verificar se você teve algum desconto indevido ou não. Eu falo indevido por quê? Se acontecer o desconto com você, você tenha recebido o auxílio emergencial de forma indevida, mas é claro, foi o INSS que te pagou, não é verdade? Eles erraram, o governo errou. E aí, então você pode verificar antes de receber o pagamento, né? O seu extrato, já vai identificar que tem um desconto, e aí você procura um advogado para que ele possa verificar a possibilidade de cancelamento desse desconto. Então, olha a importância de conferir antes de receber, porque aí você tem tempo de correr atrás para resolver o problema, tá certo? Então é algo que eu não poderia deixar de lembrá-los, porque a qualquer momento vai começar os descontos, tá certo, pessoal? Entenderam? Muito bem! Então, por favor, compartilhem para que mais pessoas fiquem sabendo, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!